Alô amigos viajantes e aventureiros, no último capítulo chego em uma comunidade indígena de frente ao Monte Roraima, na Venezuela, e fui aí onde acampei. Desde o início da nossa viagem, saindo lá de Rondônia, esse é o principal objetivo, era o principal lugar que eu queria chegar. Atravessando toda a 319, todo o estado do Amazonas, Roraima e a Guiana, finalmente cheguei no lugar escolhido. Sendo no total percorrido com a nossa tenebrosa 250, 5.300 quilômetros. E neste capítulo, vamos dar uma volta aqui na região e bater um papo com a galera da comunidade indígena, e logo depois iniciar nossa trajetória de volta para o estado de Rondônia. Então vem com a gente e veja o mundo por onde passamos. E hoje, meia-noite aqui na Venezuela, foi aqui nessa comunidade indígena. A galera aí não tem tecnologia, não tem energia, não tem internet, água encanada, as casas todas feitas de barro, mas foi com esse visual aqui, ó. De frente aos Tepuis, como se fala na língua deles, essas montanhas quadradas, que é a mais conhecida, é essa aqui, ó, o Monte Roraima. Paratepui e o Monte Roraima. O Joraraima parece estar menor, mas está a 20 quilômetros para lá desse aqui. 2.800 metros. Aqui está a minha casa, meu hotel desta noite, a tenebrosa ali, o sol já dando o ar da graça, e aqui é um mirante do Monte Roraima. E assim eu comecei meu dia. Para que melhor? Um friozinho à noite, que estamos muito alto, um friozinho gostoso, valeu a pena a experiência, valeu a pena esse contato com os indígenas, me receberam muito bem. Ó, o Sr. Vicente vai me levar aí para conhecer uma cachoeira aqui da comunidade. Como se chama este salto? Nome? Este salto, como se chama? Acaipure. Acaipure. Sim, Acaipure. Cachoeira Acaipure. Isso aqui é muito bonito, dá uns 5 metros, 5, 6 metros de altura. E está aqui, e ainda vamos fazer uma trilha, vai uns 40 minutos. Estou precisando caminhar mesmo. Vai com esse visual aqui, ó. Já vamos nós. Seguindo a trilha do Monte Roraima. Olha onde está a pedra. Onde está a pedra, o que passava? Sim. Veiam uma mulher assim, peinando, com cabelo largo, que é como a diosa do Rio. A diosa do Rio. Sim. Essa é uma legenda, ó? Sim, uma legenda. Aí estava sentada, vendo até lá. E o senhor, o xamã, perguntou o que estava acontecendo. Não me busque, que eu seja aqui, disse. E se caiu aqui, e se... E se caiu, e nunca mais se viu? Não. A mulher? Sim, a mulher. Eu estava explicando que aqui tem uma lenda, que havia uma mulher ali, bonita, com cabelão assim, bem penteado e tal. Sempre aparecia aqui, pra galera. Até que apareceu um xamã, que é o sábio da floresta, né, e tal. E ela foi enfeitiçar ele, foi ali estar em volta dele. E ele falou, não, não adianta vir comigo, porque eu sou daqui, eu sou da floresta. E disse que a mulher caiu no rio, e simplesmente desapareceu para sempre, nunca mais viu. É uma lenda que corre aqui na região. Então esse aí rio tira e matando. E aqui nós temos um salto, umas corredeiras. E o salto está mais um pouquinho ali na frente. Aí a cachoeira, a caiporê. Bonita. Um bom salto, como se diz aqui, né. Tem que olhar com muito cuidado. Esse é um lugar bom de banho. Aqui nós vimos lá, a quebrada Jasper. A quebrada Jasper, né. Era pedra nível da água, não era bom de banho. É bom tomar banho de barra da cachoeira, né. Uma ducha. E a outra que nós vimos lá da ponte de ferro. Perigosíssima, aquela andava, você vai admirar mesmo. E aqui já tem uns lugares aí embaixo, aqui, ó. Que linda. Linda. Mais uma cachoeira. Aqui no canal O Mundo. Por onde passamos. E dessa vez, Venezuela, né. São várias cachoeiras que nós estamos vendo aqui na Venezuela. O lugar é muito bonito. A Venezuela é cheio de lugares bonitos. Muito. E esse lugar aqui é uma do lado da outra. São várias. Se for passar em tudo, tem que tirar um ano aí pra olhar tudo. Floresta. No meio da savana. Se torna como o oás. O Sr. Vicente mostrou ali. Depois que a galera, quando vem, só passar aqui rapidamente. Eles querem dar uma contribuição. Pra ajudar os indígenas, como eles não têm renda, né. Aí quer tirar uma foto. E os... Pra trazer até aqui. Foi basicamente quase 40 minutos de caminhada. Ele tirou o tempo deles. E é mais ou menos assim que ele se mantém. Então, quem quiser vir visitar aqui. Essa região. Procura o Sr. Vicente. Que ele vai dar uma atenção muito bacana. Muito legal. Esse é o rio. Tira aí de matando. Tira de matando. Aqui o Sr. Vicente. Vamos mostrar a casa dele. Como que eles construíram. É... Terra mesmo, né. Dá pra ver aqui que... É barro. É o pau a pique que se diz, né. Essa é uma residência indígena. Aqui da comunidade. Lembrando que... Aqui por ter altitude à noite é um pouco mais friozinho. E esse que é o ambiente deles. Esse que é uma comunidade indígena. São várias. E aqui a casinha dele. Ali na frente, né. Sempre de frente ao Monte Roraima. E o Paratepui. E ele vai mostrar aqui pra nós... Como é que ele vive. Olha que interessante. Essa é uma comunidade muito legal. Conhecer. Vamos ver um pouco da família dele. Como é a vida deles aqui, a rotina. São várias casas. Casa lá, casa ali. Que é a residência do Sr. Vicente. Olá. Buenos dias. Buenos dias. Olá. Sr. Vicente. Aqui é a cozinha. Sim, essa é a cozinha. Essa é a cozinha, né. Sim. A cozinha. Aqui é a cozinha dele. Muito legal. Bem típica mesmo. Indígena. E aqui, onde vocês têm cena, almoerce? Aqui. Essa é a sua mãe. Ela é a minha mãe. Você fala espanhol, não é? Sim. Almoerce e cena, né. Só comida indígena. Como é essa comida indígena, por favor? Essa é a pimenta com... Com Yari. Com Yari. E esse, o que é? E esse? Mojo, mojo. Mojo e pão. Ah, como é o pão? Sim. Sim, harina de maiz. Sim, de maiz. Sim, de maiz. E esse? Como é esse? Gregorio. Gregorio. Essa é a sua mãe? Sim, ela é a minha mãe. Olá. Olá. Tudo bem? E assim? E aqui? O que temos aqui? A cá? Só pimenta. 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 E essa? Também. Também. Eles gostam da pimenta, hein? Cochiri. Cochiri. Cochiri? Bebida. Provar a bebida indígena. Quero, quero. Típico. Vou tomar uma bebida indígena. E esse é de? De manhoca, de yuca. De yuca, hein? Exato. Feita de mandioca, bebida feita de mandioca. Isso não leva nada de alcoóol. É uma bebida feita de mandioca. Isso se chama catiri. Não leva nada de alcoóol, não. Isso, isso fica como para nós. É como refrigerante. Ah, sim. Isso que é como refrigerante deles. Não há alcoóol? Não. Não. Porque há uma bebida indígena, feita com yuca, que há alcoóol. O sabe? Para cari. Como se chama? Para cari. Para cari. Para cari. Para cari. Para cari. Mas esse cachiri é normal. Um casado. Bueno. Rico, hein? Sim, natural. É como a gaseosa, não é? Ah, sim. Mas para cari, sim. Enfim, quando está fermentado... Ah, sim, se fermenta muito? Sim. Quimio, o que não é? Sim, sim. Há alcoóol, não é? Aqui nós vivemos assim, como indígenas. Mas a civilização é o trabalho com os turistas. O rural. Sim, sim. Tem que manter a tradição, não é? Sim, sim. Tem que... Isso vocês construíram, não é? Sim, eu fiz. Vocês, só? Não, toda a comunidade, não é? Sim, toda a família. Toda a família ajuda. A ajuda. Muito bonito. O que é esse cabelo? É de animal, viado. Benado? Sim. Benado? Benado. Ah, isso que é pelo de viado. Pelo de viado. Nós alimentamos... Daí só os animais. Comemos venado, lapas, danta, danta, isso. Sim, danta, anta. Isso é o que alimentamos nós. Pode ser tumã, entende? Aqui eles comem viado, no caso, né? É... Anta. Anta e paca. Eles comem bastante, que é a principal alimentação, que é a carne deles. Anta são totuma. Totuma? Tapara. Tapara. Isso se chama tapara. É. Tapara. Tapara. Em isso, nós plenamos a yuca de cachilho. Isso é o que colocaram. Ah, sim. Aqui se pode amanecer, enfriando. Em isso, em esse tapara. Ah. Aí esse... Eu não sei traduzir isso para português. Mas essa coisa aqui, ele enche com aquele suco ali da mandioca. Deixa aqui para esfriar. E no outro dia, temprano, você pode tomar, né? Sim. E no outro dia, cedo, já pode beber. Muito interessante, né? Então, me despeço do Sr. Vicente e sua família. E, mais uma vez, tenho que pegar a estrada. E, logo após rodar mais de 400 quilômetros em território venezuelano, chegou a hora de voltar para o Brasil. Sendo assim, para voltar para casa, tenho que pegar, mais uma vez, a 174, no estado de Roraima, até o Amazonas. E, mais uma vez, a temida BR-319. Desde Manaus, até a cidade de Porto Velho. A rotina aí dos locais. E, mais uma vez, a cidade tenta para a altura. Olha lá. Olha lá. É a rotina da galera. Estou dando aí pelas montanhas. Olha a imagem que brilha. Imagem bonita, né? E perigoso. Desde de moto que nem sonhar. Vai que vai devagar, as pedras grandes, soltas. Vai querer esbalar, porque tem muito buraco. Não tem rapada, mas cai. Aí, 200 quilos para ela erguer. Que imagem, hein? Que imagem. Curto demais. Curto muito. Olha aqui a saída do parque. Agora que eu fui. E, todo mundo vai para subir o Monte Varaima. Eco Adventure Tour. Aí, todo mundo vai para subir o Monte Varaima. Mas, não subiu o Monte Varaima, mas... Acampamos de frente. De moto. Quem quiser contratar um tour aí, ó. Tem várias agências que fazem isso. Muito legal. Hoje está na média de 4 a 5 mil reais. O tour completo. O CDZ aqui. O Monte Varaima. Olha. O Monte Varaima. E a savana Venezuela. E da saída do país. E fizeram um hasta luego. Para Venezuela. Chegamos ao fim do nosso passeio. Vamos para o Brasil. Regressem pronto. A Venezuela, elas esperam. Voltem logo. A Venezuela, espera vocês. Pronto. Fechou. Agora a gente volta. Vamos andar mais nesse país. Vamos ver só a Grande Sabana mesmo. Vamos conhecer ali. Nosso objetivo. Está de ver o Monte Varaima. Então, construímos. Essa era a primeira meta. Bem-vindos ao Brasil. A gente viu aqui que, nessa região aqui de... da Grande Sabana, não tem esse piseiro, essa calamidade. Deve ter mais lá pra dentro com essa galera todinha. Que não é daqui dessa região. Tem de fora. São de longe. Vem de outros cantos do país. Olha como está cheio hoje. Vem de outros lugares do país para tentar a vida no Brasil. Lembrando. O país passou uma crise muito grande. O país está sob o embargo de vários países. Espero um dia que a Venezuela venha melhorar. Esse povo não precisa mais sair da casa deles. Eu tenho até mesmo que você sair da sua casa para imigrar. por imigrar, simplesmente para curtir um tempo. Tirar aprendizados e voltar é uma coisa. Agora, fugir de fome, miséria, guerra. É triste demais. Você largar sua terra à força. Então, espero que um dia as coisas venham a melhorar para eles. E assim como o nosso Brasil também venha... Ser um país que receba todos de braços abertos. E que venha a crescer. E seja um país exemplar. Nosso país é cheio de falhas. Mas, acima de tudo, é maravilhoso. Eu posso garantir isso. Porque eu já rodei bastante o Brasil. Não só. Como já rodei em outros lugares aí. E já morei fora do Brasil também. E seguro. O Brasil é lindo. Bora regressar. Bora regressar ao Norte de Chino. Boa Vida 310. Roraí-Nauz 405. Manaus 995. E de Manaus, a minha casa, mil quilômetros. Eu sou basicamente... 1.995 quilômetros da minha casa. 2.000 quilômetros para arredondar. Só dentro da minha casa. Bom... Temos um longo trajeto pela frente. Cortar essa Amazônia aqui de novo. E pegar 319 mais uma vez. E divertir. Com aquela esplatona gostosa. E bora! E ab me viu. E hoje? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti